Na BR-104, o congestionamento de veículos era intenso. Compradores de todas as regiões aproveitam o domingo para fazer compras no Moda Center Santa Cruz do Capibaribe. A expectativa do local é de crescimento para este ano. Este ano a gente tem um crescimento, com relação ao ano passado, de pelo menos 10% nas vendas em atacado aqui no Moda Center. Milhares de compradores escolheram o local para comprar presentes e para revender em outros estados. De onde foi que o senhor veio? É de que é, na Bahia. Tem lugar que a gente vai, chega lá, às vezes não encontra a mercadoria toda e aqui tudo que procurar encontra. A gente está vindo ali da cidade de Campina Grande, na Paraíba, para aproveitar esse final de ano, fazer umas compras e mudar o guarda-roupa. Toda essa movimentação deixa os vendedores otimistas para as vendas de fim de ano. Dois dias de movimentação está sendo bem insatisfatório. Muito atacado, varejista, vindo comprar a gente em todas as cidades e está sendo uma coisa bem, uma experiência bem boa esse ano. Muita gente comprando, estamos animados aí para bater o recorde de venda. Outra cidade que faz parte do Polo de Confecções do Agreste é a cidade de Toritama. No Parque das Feiras, a movimentação também é intensa. A expectativa está enorme, estamos tendo um crescimento de mais de seus 20%, 30% em relação à visitação, à chegada de novos clientes e à frequência aqui dentro do parque. Os comerciantes de Toritama também ficam esperançosos nas vendas e aguardam ansiosos um dos períodos mais lucrativos para quem comercializa por aqui. Com todas as nossas expectativas de um final de ano muito bom. Estamos bem, as vendas reagiram bem. O movimento vem crescendo a cada fim de semana, uma expectativa boa. Além da variedade, o preço dos produtos acaba agradando e atraindo cada vez mais os compradores. Vale a pena mesmo, o preço é muito bom, o artigo é bom, as instalações também estão muito boas. Estou gostando.